Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, como é bom estarmos juntos, unidos aqui em oração, meditando a Palavra de Deus, o Santo Evangelho. Obrigado pela sua companhia, quero te convidar para se inscrever aqui no canal Parábolas de Fé. Se inscreva, precisamos da sua ajuda para avançarmos mais, para chegarmos em mais corações. Se inscreva, porque assim você estará colaborando e vai permitir que o YouTube sugira este vídeo para mais pessoas. Por isso, curta este vídeo, comente e se inscreva aqui no canal Parábolas de Fé. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje, comentado desta sexta-feira, dia 18 de dezembro. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela encontrou-se grávida, por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a Virgem vai engravidar e dar à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emmanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Vamos então refletir, meditar este belíssimo evangelho de hoje, deste dia 18. José, São José, tinha a certeza do amor de Nossa Senhora, tinha a certeza do amor de Maria e da sua honestidade. Ele tinha a certeza disso. Mas ele não sabia o que pensar diante de tão grande mistério. Não sabia o que seria da sua vida. Ele era um homem justo. E, ao falar disso com o seu Deus, ele teve a resposta. Devia assumir o menino como filho, dar-lhe um nome e, para todos os efeitos, ser pai do Filho de Deus. E devia também receber Maria em sua casa como esposa e amá-la como ninguém. José, um homem justo, um homem do silêncio, sem dizer nenhuma palavra, cumpriu fielmente a missão que Deus lhe confiou. E será que nós, a exemplo de São José, estamos nos questionando? Estamos duvidando? Estamos fazendo mais perguntas do que realmente sendo fiéis e justos aos planos de Deus para a nossa vida? Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para a sua vida. E nós devemos acolher esta missão da melhor maneira. Mesmo que nós acharmos esta missão grande demais, difícil, mesmo que seja um grande mistério, nós devemos confiar em Deus. Aqui está esta palavra tão importante em nossa vida, em nossa caminhada. Nós devemos confiar em Deus, confiar na missão que Ele confere a cada um de nós e acolhê-la, acolhê-la da melhor maneira. Porque Deus quer o melhor para os seus filhos e filhas. Nos ama de todo o coração, nos ama infinitamente. Mas nós temos que fazer a nossa parte, realizar esta missão que Deus confia a cada um de nós. Deus quis nos enviar o Seu Filho, Jesus, e Maria o concebeu por obra do Espírito Santo. José compreendeu o mistério da encarnação do Filho de Deus, que lhe foi revelado em sonho, ou seja, uma revelação fiel. E a partir deste momento, José assume com Maria o desígnio divino de nos dar o Redentor, dar o Redentor da nossa humanidade. E a nós cabe acolher, aceitar o mistério revelado e saber que nele está o amor infinito de Deus, está o amor infinito do Pai por nós. Vamos sim viver com grande alegria este mistério, viver com uma fé inabalável este belíssimo mistério. Sabe, São José, ele desconhecia o mistério da encarnação. A sua perturbação ali, que ele ficou perturbado com aquela situação, é explicável. Então, diante do fato que ele tem ali um grande mistério à frente dos seus olhos, por uma parte, por estar convencido da santidade de Maria, de confiar em Maria, do seu amor, e por outra parte, ele se encontra diante de um grande mistério que ele não consegue compreender. E por isso que ele pensou em deixar Maria, como na vida de São José. Às vezes também se apresentam situações que nós desconhecemos, situações difíceis, obscuras. Dentro dos planos de Deus se encontram com frequência as provações, as tribulações, as cruzes, que servem para nos purificar, para nos aproximarmos ainda mais de Deus, para amarmos ainda mais ao nosso Deus, crescermos em nossa fé. Que a gente possa olhar hoje para São José como um grande exemplo, também para a nossa caminhada, de confiarmos nos planos de Deus, de nos entregarmos de todo o coração aos planos do Pai para a nossa vida. Daí que devemos sim acolher, receber, até mesmo as provações e tribulações como vindas das mãos de Deus e, em consequência, como meios para a nossa própria santificação, para amarmos mais, para crescermos no amor e na fé, na santidade. Deus nunca nos permitiria a dor, a aprovação, se não pudesse redundar em nosso benefício espiritual. Se não pudesse realmente ter como frutos o crescimento do nosso amor, o crescimento da nossa fé. São José, ele não conhecia esse mistério realizado em Maria, mas Nossa Senhora a Virgem o conhecia muito bem, com toda clareza, e percebia também o martírio que José estava ali passando, enfrentando, e Maria poderia ter lhe dirigido ao menos uma palavra, ainda que fosse uma palavra de ânimo e de esperança, mas Maria não o fez, deixou que o próprio Deus viesse em defesa da sua virtude, como de fato aconteceu. Quantas vezes, né, vemos situações em nossa vida que a gente quer explicar, né, seja para amigos, filhos, mas parece que nós não temos capacidade de resolver aquela situação, de ajudar, então, né, acima de tudo, diante de uma situação difícil, que a gente se sente nessa dificuldade de querer resolver, mas a gente percebe que não vai conseguir resolver com palavras, que a gente possa, acima de tudo, rezar, esperar em Deus, confiar, interceder, rezar pelos nossos amigos, familiares, filhos, filhas, pais, rezar e confiar, entregar tudo ao coração de Deus, entregar tudo ao Imaculado Coração de Maria, e esperar nele, esperar em nosso Senhor Jesus Cristo. E obrigado pela sua companhia neste vídeo, obrigado aí pelo seu carinho, que Deus abençoe muito a sua vida, uma boa preparação para o Natal, estamos aí nos aproximando do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, você faça uma boa preparação aí com toda a sua família, com seus amigos, e que Jesus e Maria abençoem muito a sua vida, Salve Maria Imaculada!